O que é isso? O saludo sonidero Caramero Guadalajara Jalisco A quicumba de la rumba que le suma No la quimumba de rumba se acabó A quicumba de la rumba eh A quicumba de la rumba A quicumba de la rumba O que é isso? 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 E que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.